Hoje é dia de experimentar coisas e quem não gosta de comer aquele docinho depois do almoço ou até mesmo alimentar a nossa diabetes durante a madrugada, não é mesmo? Pois é, hoje eu decidi trazer novidades no mercado, vi na Cacau Show e vi em outros lugares também, por isso eu decidi comprar e reunir tudo no vídeo só e compartilhar com vocês. Pra quê? Pra que vocês fiquem com vontade e vão lá e comprem e deixem as lojas ainda mais ricas. Brincadeira, mas as lojas tem que vender, né? Infelizmente, gente, ou felizmente, isso aqui é uma delícia. Então não tem como a gente não comer, não tem como a gente não gastar e não tem como as empresas ficarem menos ricas, elas vão ficar muito mais. Mas enfim, vamos lá pro vídeo que hoje eu vou experimentar trufas tropicais e barrinhas tropicais também da Cacau Show. Um chocolate formato diferente da Kinder e vamos também, essa caixinha aqui, nada mais nada menos, que é uma caixinha, um bombonzinho recheado da Turma da Mônica. Eu acho que é só da Mônica, na verdade, será? Enfim, não sei, aqui tá a Turma da Mônica, a gente já vai abrir, já vai descobrir, beleza? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o like pra me ajudar e se gosta mesmo, gosta mesmo, quer continuar vendo os vídeos que todo dia que tem, Já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas e vamos que vamos que o vídeo tá só começando. Muito bem, gente, eu vou começar por coisas diferentes, que é esse bombonzinho aqui da Turma da Mônica e esse daqui, ó, é um tronque, é um da Kinder. Só que assim, pra que eles fizessem alguma coisa diferente, eles vão, eles fizeram o formato de um tronquinho, né, de árvore, mas enfim, é Kinder. Eu confesso pra vocês, tá? Eu gosto bastante, é o Kinder Ovo, né? Kinder, acho que é muito bom, só que é difícil de abrir, mas tá aberto. E, mas não é aquele meu chocolate que fala, uau, que incrível, que maravilhoso, não, não é nada demais, mas vamos lá, ó, aqui é pra que vocês tenham curiosidade. Tipo assim, parece que veio faltando uma parte, eles cortaram uma parte e deixaram outra aqui, ó, ó, é isso aqui, ó. Aí tá aqui, e não é chocolate em volta não, tá? É como se fosse um wafer, ó. É um wafer recheado com Kinder. O gosto do Kinder, quem já comeu sabe, então não muda nada, mas deu uma textura diferente, porque parece que você tá comendo um wafer. Só isso, nada demais, tá? Mas se você tiver curiosidade, pode comprar. Turma da Mônica, é um bombom, é um bombom de chocolate ao leite com recheio cremoso sabor morango. Isso aqui, na verdade, eu nem comprei agora, já tinha comprado faz um tempo, mas aí eu deixei passar, fiz vídeo de outras coisas. E, ó, por exemplo, nessa caixa aqui, ó, vem cinco. Eu confesso pra vocês que eu não vi a quantidade que vem aqui falando, mas vem cinco, ó, tá aqui. Vem cinco nessa caixinha, obviamente, eu não vou comer o cinco agora, né? E é isso aqui, ó. Bombonzinho de Buenas, chocolatezinho. Não parece que é chocolate aquele hidrogenado, sabe? Que não é de primeira qualidade, mas vamos ver. Só parece que não é, mas é assim, não é um chocolate ruim, tá longe de ser, mas não é dos melhores. Hum, talvez depois do almoço, se você quiser comer um docinho diferente, vale a pena você comer essas calorias aqui, mas não é nada demais. Agora que o bicho pega, rapaziada, é o seguinte, trufas tropicais cacau show, maracujá, abacaxi com hortenã, pink lemonade, pra você que sabe, lemonade lá, já até postei alguma vez, não sei lá, algum lugar eu postei, aquela limonada da Starbucks, que é incrível, é bom demais. Não sei se tá puxando pra aquele gosto, mas pink lemonade. E temos a lanute, amendoim. Aqui são as trufas, parece que tropicais, né? São sabores novos que lançaram aí. Com eles também vieram umas barrinhas, que é essa limonada suíça, tangerina e essa laranja e limão. Eu vou começar logo com as barrinhas, porque essas trufas vira e mexe, a cacau show lança novidade, né? Então, talvez não é aquele, uau, que negócio, que sabor, né? Não sei, mas é novidade. Então, vamos ver essas barrinhas. Mas é que é aquela coisa, né, gente? Cacau show, não tem como errar. Quem come cacau show sabe que eles, tudo que eles lançam, são de extrema qualidade, eu tenho que questionar. Ó, esse daqui que nós vamos experimentar agora, laranja e limão. Ó, é uma barrinha assim, tá? Você, o cheiro de chocolate é incrível, e vamos lá logo provar. Hum, eu achei que tinha um recheio. Tem não, no ovo. Ele é maciço, e a barra inteira envolve os dois sabores. Sinceramente falando, eu só consigo sentir o gosto da laranja. Quem já comeu laranja com chocolate, eu já até trouxe um chocolate aqui, eu acho que era da Hershey's, que era dois sabores também, que era laranja e chocolate. Sabe como que funciona? Não foge muito, não. Mas eu queria sentir também o limão, por isso que eu achei que teria um recheio. Mas não tem, não. Me decepcionou um pouquinho, mas é gostoso. É um chocolate amargo, você sente mais a laranja. Tangerina, deixa eu tomar uma água aqui pra dar uma limpada, pra depois eu não falar. Ah, Ricardo, mas como é que você vai diferenciar o sabor, se você nem limpou a boca, não sei o que. Vamos ver. E vamos agora experimentar tangerina. Bom, a gente já sabe que tangerina, nessas barrinhas aqui, não tem nada de recheio. Elas são maciças, né? E duras de abrir, mas a gente já abre. Vamos ver. Que cheirinho. Gente, por incrível que pareça, você consegue sentir o cheiro da mexerica, tá? Não sei se é onde você tá assistindo, você fala com mexerica. Mas é mexerica, ou é tangerina, ou é bergamota. Enfim, tem vários nomes, depende da região que você mora. É a mesma, tá? Daquela laranja com limão. Mas pelo menos é um sabor sól. Por incrível que pareça. Se você gosta de mexerica assim como eu, tem um saborzinho que você consegue identificar exatamente. Olha, gente, que delícia. Tangerina. Olha, aí sim. Essa laranja com limão, não comprei de novo. Mas essa tangerina, você começa a comer, esse chocolate, vem o gostinho da tangerina. Incrível. Nota 10, Cacau Show. Superou minhas expectativas. Dizem, não sei se vocês concordam comigo, parece que comer chocolate e tomar água, você tem diabetes, alguma coisa do tipo, você adquire diabetes, você... Ah, não sei, gente, como que é? Mas é tão gostoso você comer um docinho e depois tomar uma água, daquela... Ainda mais se estiver bem gelada, que se você tiver que ter diabetes, então eu já tenho. Mas não é só por isso, não. É muito tempo eu faço isso. Mas, enfim, vamos lá. Essa última barrinha aqui é a limonada suíça. Essa aqui já também é chocolate branco. Nossa, o cheirinho bem gostosinho, ó. Caraca, limonada suíça. É, chocolate branco eu gosto bastante, mas eu acho ele muito enjoativo. Então, se esse daqui vier bastante o gosto do limão, vai detonar, vamos ver. Eu esperava mais um, o limãozinho, mas não teve. Pra mim ficou mais enjoativo, parece que ficou um doce, um chocolate branco, com alguma essência de... Muito longe você conseguir sentir o limão. Mas a limonada suíça mesmo não é tão interessante. Bom, dessas três barrinhas aqui, gente, pra mim, tá, pro meu gosto. Dangerina é a única que eu compraria novamente. As outras duas, se quiserem me dar, ok. Mas se eu comprar, não. Vamos continuar aqui, ó, no limão, pra ver se a gente consegue identificar e se tem diferença dessas trufinhas pequenas pra essas barrinhas. Bom, essa daqui, ó, é um maracujá com limão. Ah, eu achei que era só limão, mas não. Essa daqui é maracujá com limão. É as trufinhas que não tem muito segredo da Cacau Show direto, eles lançam isso aí, né? E é bem gostosinho. Vamos ver, é maracujá com limão. Essa já tem recheio. O limão sumiu, mas o maracujá você consegue sentir. Pega mais um pedaço, porque ficou recheio aqui dentro. Ó, gente, sinceramente falando, pra mim, chocolate com maracujá. O limão aqui se perdeu. Não encontrei nenhum toquinho, nem aquela acidezinha do limão. Não encontrei. Tá longe, longe de ter o limão. Mais uma aguinha. Que decepção, gente. Eu esperava mais da Cacau Show. Vamos lá, mais uma trufinha. Essa daqui é abacaxi com hortelã. Eu ia falar abacaxi com limão. Veio tanto de limão aqui que eu já... Ó, veio laranja com limão, limonada suíça e maracujá com limão. Esse daqui agora é abacaxi com hortelã. Não consigo sentir nada além do chocolate. O hortelã se perdeu. Não sei se é porque eu já experimentei tanta coisa. Pode ser que aqueles toques que a gente precisa sentir, que é o diferencial de alguma trufa ou uma barrinha aqui, eu não consiga sentir no momento. Mas, nesse caso aqui, senti o abacaxi. Chocolate e abacaxi, nota 10. Mais um hortelã, que eu gosto bastante. Não apareceu. Mas, enfim. Vamos a mais um aqui. Deixa eu pegar esse aqui. Porque aquele ali parece que é meio diferenciado. Esse daqui é o Pink Lemonade. É, enfim. Chocolate branco, recheado sabor Pink Lemonade. Se for mesmo muito parecido com a limonada lá do Starbucks, cara, nota mil. Agora, se não for, propaganda enganosa. Essa daqui é chocolate branco, tá? Vamos dar uma brincadeira. Olha que bonito. Não consigo identificar esse Pink Lemonade. Não consigo. Pra mim tem... Não sei se você já comeu aquele chocolate sensação. Que é chocolate, morango, mais alguma coisa, não sei o que. Parece isso. Mas o Pink Lemonade aqui tá longe. Sinceramente, tá longe. Olha, cacau show simplesmente. Nota 5, né? Se eu pegar um geral aqui de tudo que eu experimentei deles. Não achei muito interessante, não. Agora, por último, porém não menos importante. Esse daqui é um Lanute Amendoim. Até a embalagem dele é diferenciada. Amendoim, pra mim, eu gosto bastante. Inclusive, eu já trouxe vários vídeos aqui comendo aquele dadinho. Dadinho, pra mim, é incrível. É o melhor chocolate que tem e eu adoro. Vamos ver se o Amendoim aparece aqui junto com o chocolate. Olha, esse daqui. Chocolate normal, igual as outras. Vamos ver se aparece. Não tem tanto segredo pra ter o Amendoim no chocolate, né, gente? Nossa, caramba. Esse daqui, só de você morder, que aí como se você estivesse abrindo, parece que já vem o cheiro do Amendoim. Nossa, incrível. Real. Muito bom mesmo. Nossa. Esse aqui me chegou até a lembrar um pouquinho o dadinho que eu comi dark, que é o chocolate com o Amendoim. Chocolate amargo. Nossa, esse aqui é o melhor. Esse daqui é o melhor de todos. Enfim, gente. Experimentei, esperava mais da Cacau Show. Mas se fosse assim pra mim escolher os melhores que eu comi, é a tangerina e esse amendoim. Só isso. O restante, obviamente, gente. Não é ruim, né? Tá longe de ser ruim porque é de primeira qualidade. Mas a questão é, eles propõem uma coisa e você não consegue ter o sabor que eles propuseram ali. Então, pra mim deixou a desejar. Tirando esses dois aqui, o restante deixou a desejar pra mim. Mas, obviamente, é Cacau Show, é gostoso, vale a pena você experimentar. Só que se você tá esperando aquele sabor diferenciado, você não vai encontrar. Pelo menos eu não encontrei, tá certo? Então é isso, gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. E se é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com outras pessoas. E eu espero todos vocês no meu próximo vídeo. Um forte abraço e fui!